Está no ar o nosso Giro do Nordeste, o maior resumo de notícias aqui da nossa região. Toda segunda, toda quinta-feira, a gente está aqui no YouTube da Copa do Nordeste trazendo tudo que de melhor aconteceu no futebol nordestino. E começando pela Série A, porque tivemos sim vitória do Fortaleza e do Ceará. Pois é, bota para a gente ver aí os gols do Ceará. O Ceará meteu 3x1 no Corinthians com direito a 3 golaços. Vina, Clebão e Bruno Pacheco deram os números dessa partida. Pensem que foi cada gol bonito, viu? Principalmente o gol do Vina. Meu amigo, que pancada e que golaço. Até o gol do adversário foi bonito. Pense no jogo bom. E o Fortaleza venceu e venceu bonito 1x0. Aquele placar que traz os três pontos que o Fortaleza tanto precisava. Presta atenção no que disse o Moisés depois do jogo. Olha aí o que o homem falou. Cara, feliz demais. Graças a Deus por esse gol, por essa oportunidade de poder entrar e sair vitorioso. É um passo, cara. É um passo para a recuperação. Acho que temos que trabalhar muito ainda para sair dessa zona de rebaixamento. Então é com o trabalho. Sabemos que agora quarta-feira tem um jogo mais difícil. Então é... Vamos descansar e trabalhar firme e forte para que quarta-feira não possam buscar mais três pontos e sair dessa zona de rebaixamento mais rápido possível. O ataque resolveu. E a zaga também. Zero lá atrás. Feliz, feliz. Vamos, 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 vamos mais. O ataque foi uma piada hoje. E bora continuar assim, porque o Fortaleza precisa sair dessa zona de rebaixamento e o Ceará precisa subir cada vez mais na tabela de classificação. Bora sim, bora! E a gente teve rodada decisiva na Série D do Brasileirão, rapaz. E parecia uma coisa os nordestinos, ó. Tá calipal, porque foi bonito de se ver. Cada jogaço, cada golaço. Pense que tem muito torcedor hoje, ó. Batendo no peito e sentindo orgulho. A começar pelo torcedor do América de Natal. Bota os gols do El Tanque aí pra gente ver. Teve muito, mas jogo bom, viu? Olha só o que fez o Afogados. Gol, vitória, goleada e com direito à provocação ao Neymar. Presta atenção aí. E aí, Neymar? Quero ver você bater o peito com a mim, parceiro. Pois é, esse aí é o Felipe Eduardo. Ele tá dizendo por aí que bate pênalti, ó. Muito melhor que o Neymar. Tá certo? Ou tá errado? Meu amigo, e presta atenção nisso aí. O massagista do Santa Cruz foi entrar em campo pra ajudar os jogadores no empate do Lagarto. Um a um classificou aí tanto o Santa como o Lagarto. E o Caba caiu no chão. Agora veja a queda dele. Isso não parece que ele caiu de propósito. Presta atenção no serviço, menino. É, rapaz. E tem um time que tá começando a aparecer no cenário nacional, que é o Juventude Samas, lá do Maranhão. E presta atenção nessa foto aí da união do time para classificação. Pois é, Juventude Samas tá classificado à próxima fase da Série D. E tome nota dos nordestinos classificados à próxima fase da Série D, já com os confrontos definidos. Se liga nos próximos jogos dessa competição que tá dando o que falar. Segura a Série D, garoto. Juventude Samas contra a Amazonas, Santa Cruz contra a Retro, Souza contra Lagarto, Motoclube contra São Raimundo, Pacajus contra Rio Branco, Afogados contra Aça de Arapiraca, América de Natal contra Jacu e Pense. E o Bahia de Feira pega o Costa Rica-Pense, que é só jogão atrás de jogão na Série D do nosso Brasileirão. E a gente chega na Série C. E pra falar de Série C, eu queria convocar a torcida do Vitória. Sabe por quê? Porque às vezes uma imagem da torcida, um vídeo da torcida, fala mais do que qualquer outra coisa. Preste atenção. E o Vitória venceu, viu? 1x0, tá ali ó, na porta do G8. Vitória vai classificar, viu? Pode anotar. Quem também venceu foi o Botafogo da Paraíba, venceu fora de casa. Pois é, presta atenção nessa vitória bonita do Botafogo, com direito a selfie. Selfie do Coutinho, depois do jogo com os torcedores lá no Colosso da Lagoa. Chegamos agora na Série B e vamos desembarcar no Maranhão. Porque eu, 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 caiu na ilha Vasco da Gama. Olha só a torcida do Sampaio que foi que disse. 3x1 com vaga pra mais. E depois, ainda teve resenha daquelas boas. Olha o Tubarão solto aí no Castelão do Maranhão. Bota aí pra gente ver. O Bahia brocou 2x0 no Guarani, fora de casa. Bota pra gente ver, meu diretor, um trechinho dos bastidores do triunfo do Bahia. Bota aí pra gente ver. 15, 20 jogos, o caralho é hoje. É hoje, hoje é o jogo mais importante do temporada, é hoje. O jogo mais importante das nossas vidas é hoje. Não deixa pra mim, rapaziada. Rapaz, e o CRB que empatou 1x1 com o Brusque? Mas, mas, a torcida sempre dá um show e a gente mostra aqui no Giro do Nordeste. Roda pra gente ver a torcida do CRB dando um verdadeiro show. É Caldeirão que tu quer? Toma. Eu chorei, mata-se, batei, calou. Quando vamos, vamos. Detalhe que ainda tivemos na Série B, o empate do Esporte 0x0 diante do Operário. O Esporte perdeu um caminhão de gols e esses pontinhos farão a falta danada. Bora ficar ligado, hein, Esporte? Não pode vacilar assim. O CSA conseguiu vencer o Vila Nova 2x1. Vamos reagir, CSA, pra sair de vez dessa zona de rebaixamento. E o Náutico perdeu pra Chapecoense em casa, 2x1 de virada. Pense num jogo que ficou com um saborzinho, ó, de que podia ter sido tudo diferente. Sobrou pro técnico Roberto Fernandes, que foi demitido ontem à noite. Não comanda mais o Clube Náutico Capibaribe. Estamos chegando ao fim de mais um Giro. Mas antes, aquela conferida bacana na nossa agenda de jogos, porque na Série A tem. Olha só, bota na tela pra gente ver. O Ceará recebe o Havaí e o Fortaleza joga fora de casa contra o Bragantino. Bora sim, bora reagir, meu Nordeste. Tome nota que tem mais jogo pra gente ver. Hoje tem Esporte na Ilha do Retiro contra o Vila Nova. Bora sim, bora reagir, Leão? Amanhã também temos bons jogos, terça-feira de Série B. Se liga, Londrina contra Sampaio Correia, Bahia contra CRB. Na quarta-feira, a Ponte Preta recebe o Náutico. E pra fechar esses próximos jogos da nossa agenda, o CSA encara o Cruzeiro na quarta-feira. Bora se ligar pra gente ver o que é que vai dar, tá bom? Giro do Nordeste, o maior resumo de notícias do futebol nordestino. Fica por aqui. Presta atenção porque quinta-feira a gente tá de volta. Tchau!